... Boca feitos de carvão, a gente só precisa de um chapéu mágico pra... Ah, mas a gente tá falando de uma coisa que é essencial, imagina desembolsar pelo menos aí uns 200 reais tendo que comprar, sendo que é um medicamento que tinha que ser oferecido, né? Então, Sabina, a gente tá esperando aqui, se a prefeitura quiser até... Tem 35 estações fechadas, o pessoal tá tendo que dar seu jeito pra chegar no serviço, no trabalho, onde tem que ir. A gente vai mostrar tudo ao vivo e a gente vai falar também que neste fim de semana completa um... ...que ganhou bastante popularidade nas redes sociais, né? Que é quando você fica ali, passando o dia inteiro... Olhando a vida do outro. Olhando a vida do outro. Mas antes fosse só isso, né? Agora... Pois é, agora existe um perfil de pessoa que se torna realmente um verdadeiro... ...acessar esse código que aparece aí na tela quadradinho da nossa conexão. Eu vou ficando por aqui, até mais. E todo sucesso pra elas, viu? Olha, moradores do bairro Ribeiro de Abra... ...estações inoperantes nesse início de manhã, a partir de Manguinhos até as estações Fila, Iomirim e Guapimirim, deixando aí milhares de pessoas, né? Sem a condução, sem... Mas tá Wagner, a gente tá tentando ficar aqui num local mais seguro, porque esse buraco, essa cratera, tá no meio da rua, essa daqui é a rua Jardim Bagdá, e tem essa outra rua que também que faz encontro, e olha só, essa cratera aí no meio da rua, o trânsito aqui, ele é bem movimentado, né? E fica isso aí... ...soltas pelas cidades brasileiras. A vítima que a todo momento fica com as mãos pra cima, sem esboçar a reação. Depois, ó, o ladrão entrou no carro dela e fugiu. O registro que você vê na tela aconteceu em Curitiba, no Paraná, o homem... ...o sagrado. O Ministério Público recorreu da decisão que concedeu progressão para o regime semiaberto ao médico Leandro Boldrini. Ele deixou a cadeia na sexta-feira passada e... ...pessoa... ...quem indício de que reagiria a ação do criminoso? Olha, ele tava chegando em casa, abrindo o portão, chega o bandido armado... ...eça com uma barra de ferro. Essa mulher recebeu atendimento médico e levou 42 pontos. O filho do casal também tentou intervir e... ...também tentou intervir e... O homem foi preso por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Policiais civis prenderam esse criminoso que não aceita... ...recibos como diaristas, num apartamento e só trabalhasse seis horas por dia. Está certo? Ela pergunta no final ou ele pergunta no final. Veja, se o contrato é um contrato de... A gente sabe que existe todo esse aperreio na hora de fazer a... Exaustivo. Exaustivo e tal, mas é preciso que a gente pare pelo menos 15 minutos para esse pós-alimento. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Se ela não tem ver nenhuma... ...no bairro Camará, na Serra. Apesar de ter se desentendido com o marido horas antes... Impulso Piauí. Oferecimento... E nós temos uma classificação da dança. Até pessoas que... Ele tem uma pena condigente com o ato barbário que ele praticou. Uma pena aproximada da máxima aí, de 30 anos, pelo menos. Outra que foi internada também esteja bem. Saberam? É isso. Que fique tudo bem com essa pessoa. Obrigada, Elisera. Até já, viu? Antes de virar às sete horas da manhã... Investi no que eu percebi que eu conseguia conquistar. E junto com isso eu faço parte de um centro de habilitação. Emerson pestando a superintendente da PRF no Espírito Santo. Falando pra gente principalmente sobre a preocupação com esses motoristas que continuam sendo imprudentes na... É, passando tipo... Uma fome, assim. É. Um pouco assim que eu... Mãe! Ponto, hein? Não perde, ora não, pelo amor de Deus. Na sua tela aí, Bahia de Todos os Santos, Porto de Salvador... ...do agronegócio brasileiro. Eu vou conversar com o Matheus Itajiba, analista da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar do mercado da soja. Não só no Brasil, mas vamos dar... Essa história desde o início. A gente começou esta semana falando desse assunto. A equipe está se lavando, inclusive, conversando com os familiares de Willy. Para fechar a participação dos paulistas, o Bragantino joga em casa contra o Internacional. A União Europeia, uma contra-proposta sobre o acordo comercial nas próximas duas ou três semanas. Além deste assunto, o Ula também falou... Que na época de Jesus, o sábado era instituição religiosa válida. Não condena você, ela absorve. O pecuarista deve adotar em sua propriedade a construção e a manutenção de aceiros, a redução de materiais... É para você. E depois leve a sua... É a misericórdia dele, do seu filho... É a construção... Esse ritual... Espera aí... Liberdade provisória ao preparador físico do Universitário do Peru, acusado de racismo no jogo contra o... Imagina a situação, né, Guilherme? E dando a entender também que essa ação foi toda planejada, né? Quem puder ajudar a polícia nessa investigação, né? A gente reforça aqui o 190 e também o Disque 181. Essa cor preta, essas bolinhas... O ato que a gente vai fazendo da maneira como o esporte é praticado aqui em São Paulo, na região... De cultura? A Rayane Senna está com a gente. Chega mais, Rayane. Do Paraná. As doações, o ponto de coleta, o ponto de doação, você pode acessar através do QR Code que está na tela... ...doando, já nesse sábado, em áreas do oeste de 20 a 30 graus, em Criciúma, ali na ponta, ó. Máxima de 28, aqui na região da capital. Nesse sábado vai ter essa ação... ...pessoa. Esse veículo, inclusive, era clonado... Os passageiros já sabem que a alternativa é vir para cá. Faixa a Silvana. Esses casos foram registrados. E aí houve esse recuo, né? Depois que o governador falou, a gente... Principal artigo de toda a doutrina cristã, que produz cristãos de verdade. Soldados Kleber Ramos de Lima, Raul Veras Pedroso e o Sargento Arleu Júnior Cardoso Jacobsen, foram absolvidos da acusação de ocultação de... ...o dia, pode ter certeza que já tinham resolvido o problema. ...o condomínio. O dentista conta que não se imagina mais sem essas companhias. Deixaram o revólver para trás. Aí sei que tem gente pensando, né? Poxa, mas por que a policial não atirou, não é? Os dois fugiram assim. Por que ela não revidou? Depois a polícia foi atrás e interceptou os dois. Sete horas, oito minutos. A gente fala sobre... Não aceite imitação... Espigas para comer. Eu, o senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiver. É, é uma blusa, é um negócio pequeno ali... Peraí, você tem uma suspeita? Não. Você não vai atrás de uma pessoa e fala que ela cometeu esse crime sem você ter... ...de eu... Sou bom dia! Essa é... Vocês que estão nos assistindo, curta a vida. A vida não termina quando é terminada a idade. Ela só termina quando a gente passa para o outro plano. Então curta a vida. E, claro, né? Muita inspiração da ficção para a vida real. Ela é o momento. Ei, Barbie. Posso vir à sua casa hoje? Claro. Eu não tenho nada que planejar, só um gigante. De acordo com o casal, de acordo com a própria justiça, que esses casos sejam esclarecidos e finalizados, para que haja, de fato, a investigação... ...envelhecimento. O grande diferencial neste processo é mesmo o sabor. O dedo tarumã, ela fica amarelinha, mas não dá gosto. Daí a solta já dá... A bruxa! Bruxa? Na fazenda? Onde? Ah, não! Que é a nossa panorâmica, a nossa vista privilegiada, que só você tem aqui, você que acompanha os nossos programas, a nossa programação aqui no Sistema Verdes Mares, nessa sinergia, você tem essa vista privilegiada. E para você, que mora fora do nosso Ceará, para você que está fora de Fortaleza, aqueça o seu coraçãozinho com a terra do sul. Os maus hábitos também, alimentação, má alimentação, sedentarismo. Isso, em relação à alimentação, a gente sempre orienta para qualquer tipo de câncer, para a prevenção, é melhorar a questão... ...gera espiritualmente falando. Tudo aquilo que é... E, como intenção geral, rezemos. ...cólica ilha, que é tão querida por todos nós, já que pertence a Belém e é super frequentada, principalmente em Júlio, Fábia. É isso... Pra mim não vai dar praia não, porque eu vou trabalhar. Ah, mas pra mim... Não, boa sorte pra você, eu vou poder gostar à vontade. Eu também vou. Agora a gente levanta a mão, que nem a Adri falou. As Belezas da Terra, pelas mãos dos imigrantes. alterou o prontuário médico, a medicação que deveria ser ministrada para aquele paciente, e a pessoa, a enfermeira, acabou ministrando aquele medicamento. ...cidade, que é um laboratório ali que estuda essa região, pra gente ser mais preciso. E, olha, eu apurei que tanto a prefeitura quanto o governo... ...para que inter... Para que os usuários da Cracol... ...de um assunto que eu adoro aqui no Bom Dia Ceará, a entrega de hortaliças. Hoje a gente vai acompanhar a entrega de mais de 900... ...